Oi pessoal! Na aula de hoje vamos fazer esse modelo de sapatinho em crochê para menino, tamanho um mês. O modelo que eu vou confeccionar aqui, eu vou trabalhar pro tamanho um mês, mas aqui embaixo no vídeo eu deixo pra vocês o link com a tabela de tamanhos pra você trabalhar desde o tamanho prematuro até 12 meses. Nós vamos precisar, para fazer o nosso sapatinho, dos seguintes materiais. Eu vou usar a linha Anne, nas cores branca, azul e marrom. Você pode combinar aí, de acordo com o seu gosto ou com o pedido da sua cliente. Vamos precisar também da agulha para crochê 1.75. Bem pessoal, e antes de começar a nossa aula, eu queria fazer um convite bem especial pra você, que já assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Pra que você se inscreva, pra que você receba dessa forma todas as novidades que gravo semanalmente. Gravo aí duas a três novidades, três aulas por semana. Então você vai receber essas aulas no seu e-mail gratuitamente. E pra se inscrever é muito fácil. Clique nesse endereço que está aparecendo pra você aí na sua tela no vídeo e você vai diretamente pro passo a passo. É tudo muito rápido e muito simples. Você vai preencher os seus dados, clicar no botão inscrever-se e pronto. Você já vai receber semanalmente as novidades. Bem, agora sim, nós já podemos começar a aula de hoje. Iniciamos o nosso sapatinho fazendo 14 correntinhas. Conto uma, duas, três, quatro e na quinta correntinha trabalho um ponto alto. Depois que eu fiz esse primeiro ponto alto, eu sigo por toda a carreira fazendo um ponto alto pra cada correntinha da carreira de base até chegar a última correntinha da carreira, onde volto trabalhando a curva da sua linha. Cheguei na última correntinha, já coloquei um ponto alto nessa última, vou colocar mais sete pra completar oito pontos altos juntos nessa última correntinha da carreira de base. Então, agora temos três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Depois que eu fiz os oito, eu já tenho a curvinha da sola pronta. Vou agora trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até chegar a última correntinha da carreira, onde repito o mesmo processo, coloco oito pontos altos juntos nesse último pontinho da carreira de base e fecho a carreira. Cheguei no último ponto da carreira e temos aqui um ponto baixo lá do início da carreira e um ponto alto, quer dizer, aqui desse lado da carreira, e um ponto alto também desse lado da carreira. Então, já temos dois nesse último ponto. Coloco mais seis pontos altos juntos nesse mesmo pontinho pra ficar no total com oito pontos altos. Fecho a carreira com ponto baixíssimo e volto pra trabalharmos a segunda carreira da sola. Aqui na segunda carreira da sola, iniciamos fazendo três correntinhas. Tenho os pontos altos da lateral e pra cada ponto alto da lateral, vamos trabalhar também um ponto alto até chegar no primeiro dos oito que colocamos lá do outro lado da carreira. Quando chegarmos no primeiro dos oito, eu sempre abro aqui, ó, pra ver com mais facilidade. Olha lá, temos esse, é o primeiro dos oito. Então, quando eu chegar nesse último aqui, antes de chegar no primeiro dos oito, eu paro, pois nessa parte, vamos novamente colocar pontos altos juntos pra que se forme a curvinha da sola e a sola fique bem retinha. Chegamos aqui no primeiro dos oito aqui, trabalho dois pontos altos juntos nesse primeiro ponto dos oito. Então, faço um ponto alto, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um alto. Próximo ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, novamente, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E vamos colocando dessa forma de dois em dois pontos altos até completar aqui os oito que fizemos na primeira carreira, que é a nossa carreira de base. Então, no total, nós temos na carreira de base oito pontos. Ficaremos nessa segunda carreira com dezesseis pontos altos. Finalizamos a curvinha e aqui na lateral, trabalhamos um ponto alto. Para cada ponto da carreira de base, exatamente como fizemos aqui do outro lado. Quando chegar no primeiro dos oito que temos aqui do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo. Para cada um dos oito, eu coloco dois pontos altos, como fizemos aqui desse lado, ficando com dezesseis. Finalizei a carreira repetindo o mesmo processo que o outro lado. Agora, subo duas correntinhas e vamos trabalhar uma carreira em meio ponto. Laçada na agulha e vou trabalhar um meio ponto para cada ponto da carreira de base até chegar no primeiro dos dois que colocamos juntos lá na curva da solinha. Então, para quem ainda não conhece o meio ponto, faço aqui, dou uma laçadinha na agulha, puxo o fio e fico com as três laçadinhas como se eu fosse fazer um ponto alto. Pego todas as laçadas de uma única vez e vamos trabalhando ponto a ponto até chegar lá no primeiro dos dois, como eu disse. Quando chegar no primeiro dos dois, eu volto para trabalharmos a curvinha da sola nessa última carreira da solinha. Cheguei aqui no primeiro dos dois que colocamos juntos na carreira anterior. Então, vamos trabalhar dessa forma. Nesse primeiro dos dois, eu coloco um meio ponto, volto nesse mesmo ponto e faço mais um meio ponto. Fiquei com dois no mesmo ponto da carreira de base. No próximo, eu coloco um meio ponto, no próximo, eu coloco um meio ponto, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um meio ponto. Fiquei com dois no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, só um. Próximo, dois juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, só um. Próximo, dois no mesmo ponto da carreira de base. E assim, vamos alternando até chegar ao último dos dezesseis que colocamos de dois em dois juntos. Onde eu paro e vou trabalhar um meio ponto pra cada ponto da carreira de base na lateral, igual já fizemos aqui desse lado. E repito o mesmo processo, colocando dois, um, dois, um. Como estamos fazendo aqui nessa parte da curvinha, também vamos fazer lá do outro lado. E assim, vamos finalizar essa parte da solinha. Carreira finalizada, faço duas correntes e vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base em volta de toda a solinha. Mas não pego as duas laçadinhas do ponto. Eu pego apenas a de trás. Assim, eu vou deixando um relevo aparecendo aqui na frente com a laçadinha da frente do ponto. Com essa laçadinha, eu vou dar o acabamento entre a sola e a parte de cima do sapatinho. Agora, já conseguimos ver, ó. Esse relevo, essas laçadinhas, vamos usar depois pra fazer um acabamento entre a sola e a parte de cima do sapatinho. Então, vou caminhando, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base em volta de toda a solinha. Depois de finalizar essa carreira, volto dando continuidade. Finalizei a carreira em ponto baixo, já cortei o meu fio e vamos arrematar. Então, puxo pro direito, venho no lado avesso e puxo pro lado avesso. Quando eu puxo pro lado avesso, eu pego em uma laçadinha do ponto, passo o fio, faço a laçada e vou passar o fio aqui por dentro. Aperto bem e aqui nós vamos esconder o fio dentro de várias laçadinhas do ponto, inclusive o arremate que fizemos agora. Então, puxo e ele não fica com nenhum relevo, ou seja, não machuca a pele do bebê. Vou agora dar continuidade ao acabamento, fazendo a parte do acabamento entre a sola e a parte de cima do sapatinho. Vamos pro acabamento da sola. Trabalhando com o fio Anne na cor branca, fico com a sola aqui com o avesso de frente pra mim e vou só virar pra aparecer a carreirinha e aparecer também as laçadinhas que deixamos ao longo da carreira. Então, tem que estar sempre assim, com a sola, com o avesso virado de frente pra mim e eu viro só a primeira carreirinha aqui. Apareceu a carreira das laçadinhas, então eu prendo com um ponto baixíssimo em uma delas e vou trabalhando dessa forma. Um ponto baixíssimo pra cada ponto da carreira de base ao longo de toda a carreira, ó. Vou trabalhando em cada laçadinha, eu prendo um ponto baixíssimo. Vou dar a volta em toda a carreira e volto pra darmos continuidade fazendo a parte de cima do sapatinho. Bem, aqui já terminei a carreira e olha só como fica interessante o acabamento. Ele fica com essa carreirinha branca na solinha e embaixo fica como se eu tivesse feito um pressponto em volta de toda a carreira. Então, agora, vamos dar continuidade já fazendo as carreiras da parte de cima do pezinho. Já prendi um ponto baixo e vou trabalhar uma carreira em ponto baixo, também com a cor branca, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base ao longo de toda a carreira. Agora, quando eu finalizar, arremato o fio e volto trocando a cor branca pela cor azul. Aqui onde fizemos o acabamento da sola, eu deixo sem arrematar porque depois eu volto fazendo junto com vocês, mostrando como que eu escondo o fio. Então, carreira finalizada, vamos trabalhar agora com o fio One na cor azul. Vou trabalhar uma carreira fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. E nessa primeira carreira, trabalho pegando só na laçadinha de trás do ponto, igual fizemos lá na primeira carreira da parte de cima do sapatinho. Então, prendo com um ponto baixo e vou trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, sempre pegando só na laçadinha de trás do ponto. Eu vou trabalhar essa carreira pegando só na laçadinha de trás do ponto, mas ainda vou trabalhar mais duas carreiras em ponto baixo, ficando no total com três carreiras trabalhadas fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Nessa primeira, eu pego só na laçadinha de trás do ponto. Nas outras duas, eu já posso pegar normalmente nas duas laçadinhas do ponto, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Eu vou fazer as três, volto mostrando pra vocês em detalhes e depois dando continuidade fazendo a parte da frente do pezinho com as diminuições. Eu finalizei as três carreiras no azul e já conseguimos ver melhor o formato do nosso sapatinho. Vamos iniciar a quarta carreira também trabalhando em ponto baixo. Então, faço duas correntes e sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Mas aqui na parte da frente, nós vamos fazer a divisão pra que possamos fazer as diminuições. Então, trabalhei aqui só por alguns pontos pra dar início na carreira e vou marcar essa diminuição. Eu dobro o sapatinho bem ao meio, me guiando lá pela carreirinha inicial de correntinhas. Então, dobrei. Depois que eu dobrei, eu vou contar aqui na parte da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, um ponto antes dos oito. Vou deixar sem fazer aqui os oito desse lado e também oito do outro. Nessa parte da frente, nós vamos trabalhar pegando de dois em dois pontos, onde vamos fazer a frente do pezinho. Então, chego trabalhando até faltarem os oito pontos na parte da frente e volto dando continuidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.